Acho que pelo fato de ser muito bonzinho, pois quem pedisse um Posso entrar no seu grupo? Você põe o meu nome no seu trabalho? O bichinho sempre ajudava. Ah, mas uma vez estando no mesmo grupo, esse guri ficava no pé, mas sempre com seu jeito gentil e educado. Poderia te escrever uma lista de elogios a esse boa pinta, mas prefiro chamar logo aqui o papai da Erika para pegar o seu diploma. É o melhor, tu é o melhor, vai lá, tu é o melhor. Alegrinha, 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 alegrinha. Eu vou chamar agora formando a Fabiana Santos de Almeida para me pegar seu diploma.